Fala galera, beleza? Tchabou aqui, canal de Chava no Grau, como é que vocês estão? Só na boa? Mais um vídeo pesado, conversando, e assim, tem um inscrito de Chava aqui, eu tô ligado. Já faz o que quando começa o vídeo? Gasta o like no começo do vídeo, pro YouTube entender que vocês curtem o vídeo aqui, tá sempre notificando vocês na hora que chega o vídeo pesado aqui do canal, demorou? Sem enrolação, vou pedir só pra vocês dêem uma moral pra nós, e no primeiro link na descrição, e seguir a gente lá no nosso Instagram, onde a gente mostra todos os bastidores aqui do canal, tem grau lá todo dia de 160 de Rorentão. Mano, acompanha aqui, mano, lá nos stories tem boca não, é, nós estamos direto lá daquele, né? E é o seguinte, rapaziada, como vocês viram aí, o título do vídeo, hoje eu vou estar falando pra vocês quanto que eu gastei pra poder arrumar 160 depois da explosão. Se você não sabe de qual explosão que eu tô falando, clica no card, o galinho, hein? Clica no card aí, vê o vídeo lá que a gente explodiu a 160, mano, o ô, o cara é mais, mano, arrebentamos a traseira da 160 com duas bombas. Eu, sinceridade, não botei muita fé naquelas bombas, galera desse tamanho, mas o arregaço, mano, eu vou matar uma bomba nesse galo, mano. O arregaço, mano, é daquela, então vai lá, clica no card e vê o vídeo, porque, mano, infelizmente, o YouTube tá de marcação com nós. Eu acho que esse YouTube, ó, sinceridade, ele já bloqueou o vídeo, mano. O vídeo ficou amarelo, ela vai passar pra nada, então, dessa moral pra nós, deixa o like, vamos lá pra fortalecer pro YouTube entender que o vídeo é de boa e marcha, beleza, família? Vou mostrar pra vocês como que tá a nossa 160, como que ela ficou depois da explosão, o que que eu gastei pra poder tá levantando e ela tá deixando ela do jeito que ela tá agora. E responde pra nós nos comentários se vocês vão gostar como que ela ficou, antes e o depois, beleza? Acompanha. Família, essa é a nossa 160. pega a visão. A galera aí fala, não, mas ele destruiu o sonho. Não, rapaziada, era só o traseiro, mas aí, ó, já tá. Como? Chave novamente. Aí com o estralador, que eu sei que vocês gostam, mas eu vou até ligar aqui pra vocês verem, ó. Esse estralador, com a galera querendo saber se eu vendo. Será que vem, ó? Minha mãe fica bolada, né? Vou até mostrar pra vocês aqui. Esqueci que não podia acelerar. A quase marca aqui do coração, né, Thiago? Desculpa! Eu não gosto, rapaziada. Esse carinha aqui perde e vai, sabe o que é? Chega, uraibs! Bom, vamos desligar que senão eu vou levar a xinga aí. Seguinte, o que a gente fez pra levantar a nossa 160? Faz uma modificação. Primeira coisa, a gente teve que arrumar a traseira dela, né, mano? Colocamos a traseira da Funk 160. Lanterninha da Twister. Ah, ficou de chorar, hã? Cromamos tudo, família. Estampa do motor, bacalhau, tudo. Deu uma outra cara no 160, não viu? Comenta pra nós. Mano que fez esse trampo pra nós aí, vou deixar o lista dele aparecendo, se você tiver interesse aí de estar pulindo. Dando aquela atenção na sua motoca, só ir lá no Instagram e falar com ele. Mano, o cara tem acesso especificado. E é isso aí, rapaziada. Projeto que tá vindo pra ela. Ah, eu pus a alcinha também, né? Tá precisando. Projetinho que tá vindo pra ela, família. Eu vou deixar aparecendo aí. Responde pra nós qual que vai ficar mais chave. Fica aquele adesivo da edição especial personalizado. Qual que fica mais maneiro? O 1 ou o 2? Deixa nos comentários aí que o que tiver mais rotação, a gente vai ter fazendo no nosso 160, beleza? Já tá aparecendo aí um caninho especial, ó. Moto K que a gente comprou pra ela. Mano, esse cano aí, pra vocês terem uma base, eu vou... O próximo vídeo, inclusive, vai ser a gente colocando ele, vendo qual que berra mais. O Escape Moto K que é aquele... Pra quem não conhece, é aquele cano original, tá ligado? Modelo original. Só que ele é 2 em 1. Você muda o barulho na hora que você quiser. Ele é normal, você faz barulho nenhum. Na hora que você gira a manopla, ele fica igual um estralador. Será que berra? Me falaram que esse cano aqui berra é demais, sabe? Mas eu sei lá se derra mais que é esse aqui, viu? Então acompanha, vai estar muito pesado, beleza? E é o seguinte, família. Antes de falar pra vocês os valores das peças, que eu acho que a galera tá doida pra saber, eu vou ter que explicar uma situação pra vocês aí. Por que que eu fiz isso aqui? Por que que eu explodi a traseira da 160? Né, Tom? Fica com o suminão. Cuja só. Vou falar do 160, Tom. Beleza? Quinta-feira, vídeo é um seu, a gente rala no banco, hein? Será que vai malar? Vou passar a visão pra vocês. Pega. Primeiro eu tenho que explicar o motivo de eu ter explodido a traseira do nosso 160. Rapaziada, tem uma galera que fala, mano, você é doido de explodir o trem. Tá explodindo o meu sonho. Nossa, tanto de gente que ainda comprou uma 160. Eu sei explodir numa. Quem que você tá fazendo isso? Nananana, 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 mano. Calma, calma. Moçou no barraco, mano. Seguinte, só pra clameir de conversa. A placa, mano. Ah, mas garoto, você não tirou a placa na hora de explodir? Olha como é que ela ficou. A gente teve que dar uma rebitada nela pra tentar deixar ela mais ou menos quebrando gás. Seguinte, como vocês lembram, a 160, ela tava ralada até o banco. Ó, as polícias, uma vez, pegou ela assim, quase que levou ela pro guincho. Quase que pegou e colocou ela em cima do guincho, literalmente, por causa daquela traseira. E ela tava no nome da minha namorada, tá ligado? Então, imagina, chega a multa pra ela que ela tinha tirado a carteira de pouco. Olha a confusão que ia dar. Eu falei, mano, então eu vou ter que transferir essa moto, tá ligado? Automaticamente, na hora que você vai transferir, uma placa que eu tava todo chavado, a gente já ia ter que trocar essa placa, tá ligado? A traseira, como ela tava aqui, ó, eu também ia ter que trocar. Eu falei, mano, já que eu vou ter que trocar tudo, vou explodir tudo da Kenai. Por isso que eu explodir a traseira, por isso que eu explodir a placa. Só tava preocupado realmente com o banco, porque o banco eu não podia trocar, tá ligado? É isso aí, família. Esse foi o motivo da gente ter explodido a nossa 160. Porque a gente já ia ter que trocar, porque a gente tava comendo a gente levar multa e tal, mano. E um detalhe, mostra pra vocês aqui. Eu tava doido pra trocar essa traseira, família, porque a traseira da Titã é muito boa, mas a seta fica aqui embaixo. Aí tem que cortar, tem que fazer adaptação toda. Eu falei, não, quer saber? Vamos meter uma traseirona de fome. Não, já deixaram eu vou. Tá aqui, né? Mas e aí, rapaziada? Ficou da hora, Zé, Zé, Zé. Então, vê como é que ela tava antes aí, ó. Como é que ela tá agora. Eu acho que ficou top. Às vezes eu tenho que quebrar pra poder deixar o trem novo. E é o seguinte, rapaziada, vamos lá, questão de valores. Porque tem uma galera aí achando que o Papai Nome deu tudo. Não deu não, mano. Ele deu um desconto. Esse aí eu que tive que desembolar. Seguinte, tive que trocar tudo, mano. A parte traseira toda, tá ligado? As paralamas de baixo, as laterais, a lanterna, a seta que foi tudo embora. Tudo, tudo, tudo. A placa. Então, que eu vou ter que morrer na placa aí também. E eu gastei mais ou menos 200 contas. A placa vai chegar logo, logo. Eu já vou até estar ensinando como é que faz pra gente subir a placa pra não poder pegar nada de arrastar. Seguinte, gastei em médio aí. Tranquilinho, tranquilinho. Sem a cromação do motor, nem nada. Só com a setas e a parte traseira na faixa de uns 700 reais. Com desconto, porque senão ia ficar na faixa de uns mil contas, viu? Eles salvaram nós no desconto. Mas eu vou falar pra vocês. Gostei demais do vídeo, tá, rapaziada? Estou até pensando em explodir a traseira do Ronetão depois que a gente enxavar até o banco, hein? O especial tá chegando. Acompanha aí que vai ficar pesadíssimo. Será que a gente explode a traseira do Ronetão? Espera aí! Apega essa peça aí! Não duvida, hein? Se vocês querem que a gente explode o Ronetão, comenta pra nós aí. Fechou? E é isso aí, família. Não foi tão grande prejuízo, não. A gente aproveitou pra tirar uma amassadinha que tá bom no tanque. A gente catou todos os detalhezinhos pra deixar o 160.0. Então, deixa o like pra nós. Se vocês acham que fica mais caro, mais barato, comenta pra nós aí. 160.0 tá como? E a gente vai ralar tudo novamente, família. Não até o banco, mas até um pouquinho. A gente vai estar encomendando uma chapa pra fazer um ralador, mano. Acompanha o vídeo, que vai ter muita novidade pra vocês aí. Demorou, família? Espero que vocês tenham gostado. Decidiu que foi um vídeo mais simples. Minha mãe já tá bolada lá, então não vou nem ligar de novo. Ou vou? Qual que vai berrar mais, hein, família? Motocar ou estralador? Minha mãe já tá chegando lá, viu? Comenta pra nós aí e acompanha o próximo videão. Que, mano, esse caninho ali derra, viu? Segue nós lá no Instagram e fica com salves. Tá vendo o vídeo até aqui? Ah, e merece salve, hein? Aí de chava. Brigadão mesmo. Se você quer ganhar salve no próximo vídeo, só você ir no primeiro link na descrição. Vai ter uma fotinha da gente ralando o kit do Ronetão lá. É só você comentar a palavra chave. Explode Hornet. Será que não vai explodir? Comenta lá. Demorou? Vamos lá. Um salve pro Caio, pra Ariane Victoria, pro Bruno Bageto, pro Eric Vitor, pro Ryan Vitor, pro Emerson777, um salve pro Bruno César, tamo junto, meu brother, pro Willis Magalhães, um salve pro Jonathan, 91, pro André Barbosa Lourenço, um salve pro Maicon.denner, pra Camille Milagres, 13, pro Daniel Silva, tamo junto, um pro Maicon.csc, pro Clayson SP, pro Magno Ramon, tamo junto, pro Cauã Marcelino, pro Gabriel Rodrigues. E é isso aí, rapaziada. Só tenho a agradecer a todos vocês aí, ó. Todo mundo, salve pra todo mundo que tá aparecendo aí. Vocês são foda, mano. Muito obrigado mesmo. Não dá pra mandar salve pra todo mundo, porque é uma galera, mas vai lá, não perde tempo. Comenta a palavra chave, demorou? Vídeo é um quinta-feira. Sobra o que? Boa! Tê! Tê!